Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Venho comentar um pouquinho sobre Stranger Things. Tem muita gente, muita postagem saindo, focando muito na sexualidade do Will. E muita gente tem comentado achando que é um queerbait da série. Sendo que as pessoas tem que saber até onde um queerbait é um queerbait e até onde não é. Na questão do Will de Stranger Things, não é um queerbait. É um jovem dos anos 80, uma época em que todo mundo vivia dentro do armário, se descobrindo como homossexual. E assim, ele não poderia se assumir e sair gritando aos quatro ventos, porque em si, naquela época, era algo muito restrito e ainda formado em guetos. Ainda mais que naquela época tinha uma doença avassaladora que já era apontada para aquele meio dos gays. E assim, em conotação a isso, muita gente compara a Robin por ela ser pseudo-assumida. E ela não é. Ela só assumiu para o Steve em um momento de fragilidade e quando ela estava drogada achando que ia morrer. Aí ela contou. Tanto que no primeiro episódio dessa temporada, ela diz que ela gosta da menina lá da banda, mas ela tem medo dela contar e a menina não gostar de mulheres e assim ela vai ficar mal falada. Ou seja, sempre foi tudo dentro de um closet nos anos 80. E é isso que está sendo abordada na sexualidade do Will. Ele está dentro de um armário e aprendendo a lidar com isso. Esses sentimentos que vêm à tona nele em relação ao Mike. E quem tem dúvida em relação a qualquer coisa relacionada ao Will e à sexualidade? Só lembrar do primeiro episódio, quando a Joyce vai falar com o Hopper na delegacia e ela descreve o Will, ela diz que o pai dele zoava ele falando que ele era menininha afeminada dos caralho a quatro. Ou seja, a própria mãe já com a visão de mãe já tinha notado. Então sim, não é um queerbait, mas é um personagem LGBTQIA+, só que mais. Não tão headstopper e nem tão love victor e nem tão elite, porque em 1980 não era assim. Entendeu, povo? Espero que sim.